Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto e faço a posição, tu caminha chaca no XRE Vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto e faço a posição, tu caminha chaca no XRE Se você quer cutaria, a hora é essa Sai, vem DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quarto e faço a posição, tu caminha chaca no XRE Bota, bota, bota na chuchota Toma, falsiane, toma, toma, putiane Toma, falsiane, toma, toma, putiane Toma, falsiane, toma, 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 toma Se você quer putaria, a hora é essa Corta cada, 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 cada perereca Se você quer putaria, a hora é essa Corta cada, 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 cada perereca Se você quer putaria, a hora é essa E aí, galera, eu vou botar. E aí